E para começar este quadro, vamos trazer os tropeços de Flávio Henrique, Raquel Souza, Lenin Aragão e Daciane Ribeiro. Só isso mesmo, tá bom. Só isso mesmo, tá bom. Primeiro as damas, até porque, além de ser um ato de cabalheirismo, elas também são maioria aqui. Ai, que legal. Vamos começar com Raquel Souza, a experiente repórter que estava gravando sobre a Princesa do Sertão e... Terra de povo acolhedor de poetas, de gente humilde, mas também... Esqueci a... Tudo bem, Raquel, isso acontece. Vamos tentar novamente. E continua ajudando a construir esta linda história. É você quem manda. Afinal, além de excelente repórter, descobrimos que Raquel Souza é também uma ótima locutora. Na hora de gravar o off da reportagem, ela se solta e mostra seu lado romântico. Olá, 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 3, 2, olá, você, ouvinte da Sinal Verde FM, agora vamos para mais uma notícia da hora. Olha, ocorrências fim de semana, pra você que tá aí, só, apenas pensando na amada, vou trazer uma música pra você super romântica, ok? Momentos de Horror 3 homicídios em menos de uma semana em Caxias Ô frescura, bora lá, ocorrências fim de semana. Agora é a vez de Leninha Aragão. Ela que faz o quadro com você, estava entrevistando o Flávio Henrique e... Olá, Flávio. Tudo bom, Flávio? Calma, Leninha, vamos pegar leve com você. Eu tô morta naquele programa da Marcela, que é só erro de inovação. Darciane Ribeiro, nossa Batman, a repórter noturna também comete alguns deslizes, mas ela se preocupa em estar bem na fita e se arruma toda. Passa o texto... Em meio à crise e à pequena quantidade de... Passa o texto de novo... De mudar todo o roteiro, anunciando parte de suas diversões... Arruma o microfone e... Estes alunos decidiram, decidiram... Decidiram... Tudo bem, vamos tentar outra vez. Vamos lá? Em meio à crise e à pequena quantidade de vagas no mercado de trabalho, estes alunos decidiram mudar todo o roteiro... Que eu volto, é só você fazer assim, que eu volto, que eu volto... Vamos lá? Ai, que pergunte... Quando eu tô chegando bem ali, os alunos não estão chegando na cadeira. Lá, já lá. Ah, agora entendi tudo. A cadeira tem que participar. Ajuda aí, cadeira. Colabora com nossa repórter. Vamos lá? Passar no concurso público. Acabou! 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 É terra! É terra! É terra! Minha gente, quase não sobra tempo para colocar Flávio Henrique. Eita, mulheres que falam, né? Três, dois, três, dois. Mas dá tempo. Na semana do encarcerado, quem ficou preso na gravação foi nosso apresentador e repórter. Secretaria Estadual de Administração Penitenciária da Justiça. Dá sim, pode ir com fé. Três, dois. A semana do encarcerado... Um momento para reflexão. Aqui em Caxias segue a testa sexta-feira. E por hoje ficamos por aqui, mas não se preocupem, tem muitos, muitos, muitos deslizes para mostrar ainda. Mas, na próxima edição. Até lá! Só isso mesmo, tá bom. Só isso mesmo, tá bom.